Música E galera, vamos que vamos, estamos que estamos pra mais um vídeo pra você que é vitória de verdade Então curta, compartilha e se inscreva e vamos lá Galera, tá vindo aí Dudu, Gabriel Santiago e Marcos Antônio Quem desses tem capacidade pra mim, ou na visão de vocês, de pegar a camisa e jogar uma Série A? Eu acredito, gosto muito do futebol de Gabriel Santiago Mas acredito que só Marcos Antônio que pode fazer uma boa reserva Mas infelizmente eles vêm jogando Série C e se machucando constantemente Isso faz com que a gente não acredite que eles sejam jogadores pra compor o elenco de uma Série A Mas Marcos Antônio acreditava muito no futebol dele Mas eu acho que eles tinham que jogar em clubes com mais respaldo Botar aí um time aí de Série B, pelo menos Eles jogaram muito Série C e não acredito que sejam jogadores pra compor o elenco na Série A Essa é a minha opinião Dudu, Gabriel Paulista, Gabriel Santiago e Marcos Antônio já estão no Vitória E vão ver se negocia com outros times Ou fica aí treinando Ou se vai pro... Compõe um elenco do profissional Então, vocês falam aí o que vocês acharam disso Curta, compartilhe, se inscreva Dá essa moral aí, essa força Valeu galera, obrigado! Obrigado!